No mês de junho vai ter de um tudo aqui na Rede Bahia. Tem coisa na TV, no rádio, na internet, no jornal. Pra gente curtir o São João, tem de casa. É o São João da Rede Bahia. Na TV, no rádio, na internet, no jornal. É pra você curtir como quiser.